A China desativou dois robôs, modelo de inteligência artificial, instalado em sites chinês, que começaram a se rebelar contra o sistema comunista, configurando assim um dos episódios mais improváveis na história da inteligência artificial. Documentos judiciais mostram as falhas de segurança do aplicativo Signo instalado em iPhones e que o FBI poderia interceptar mensagens criptografadas quando os aparelhos estão em modo denominado AFU parcial. Em SIC aprovado, o Governo Federal aprova a Estratégia Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas que visa identificar os desafios e estratégias nas áreas de infraestrutura de comunicações, energia, transportes, entre outras prioridades nacionais. E a cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, foi escolhida pela Universidade Espacial Internacional para sediar um dos maiores programas espaciais do mundo. Com isso, será o primeiro município brasileiro a receber a iniciativa prevista para acontecer em 2023. De acordo com o memorando da CIA, durante a década de 80, dois cientistas soviéticos conduziram uma série de experimentos em busca de videntes para localizar armas. Eles testaram a percepção extrasensorial, que é a capacidade presumida de obter informações ou influenciar objetos e pessoas usando apenas a mente. Estamos nas redes sociais como Defesa News Oficial. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua audiência e te espero no próximo Informativo Defesa News. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri